É isso aí turma, continuando indo por dentro do Sima Show 2012 Estamos aqui agora no estande da Magna Flow E essa nave aqui? Gostaram de ver a bichona levantando fumaça ontem? Um Mustang todo aliviado e com motor bruto Quem estava acelerando? Esse camaradinho ali, o cara conhece muito, viu? Toca pra caramba Esse carro é todo aliviado, tá? Todo aliviado Só pra vocês terem uma ideia Olha o interior desse carro Tudo aquilo que não for necessário a performance Tá fora Simplesmente todo aliviado E todo preparado aí pras manobras Fantástico Esse Mustangão Muito nervoso Rodástico Vamos lá Stand da Magna Flow Carros de competição A maioria utilizam aí os sistemas de exaustão da Magna Flow Famosas nos Estados Unidos e no mundo Por produzir um dos melhores sistemas de exaustão do mundo Aqui é a minha direita A minha marca predileta De cera automotiva Vamos dar uma olhadinha aqui dentro Se vocês querem ver o que tem aqui de carro Deixa eu dar uma olhadinha aqui Tá, tá, tá Tá bom Vamos entrar aqui Vamos ver o que tem aqui dentro do evento Aqui no estande da cera Olha só Venom GT Spider 1244 HP de potência Nada mal, né? Nada mal Brilhando Ardendo na cera Lindo carro Vamos dar uma olhadinha na usina A usina Biturbo Um V8 Com mais de 1200 HP de potência Não, não, não Tem mais carro, galera Achou que o vídeo ia acabar por aqui Não, tem mais um monstro aqui na frente Deixa eu mostrar pra vocês Tem esse monstro amarelo Com um cilindro de nitro Com porta-malas Umas rodas cromadas O interior impecável Simplesmente lindo E o motor Simplesmente top Com um